Oi gente linda, eu sou a Aisha Omer, hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que muitas mulheres têm me perguntado, Ioni Eguis. Bom, vamos começar então pelo nome. Ioni em sânscrito é a parte interna e a externa do nosso órgão genital, a vagina e a vulva. E os Eguis são gemas de cristais no formato de ovo. A prática de Ioni Eguis então é a utilização dessas gemas nesse formato para exercícios íntimos e para meditação. Exercícios de pompoarismo, exercícios de queijo, no meu caso eu mesclo exercícios pélvicos por causa da dança do ventre. A gente pode meditar, então é uma prática muito interessante porque ela contempla o nosso físico, a nossa saúde, ela contempla a nossa parte energética e ela contempla a nossa mente por conta das meditações. De onde vem essa prática? Exatamente ninguém sabe, mas ela sobreviveu com as mulheres taoístas na China e com as mulheres mexicanas. Pompuar é pulsar. Pompuar também significa mulher que segura. Segura o que, Aisha? Segura os órgãos no lugar. Porque a gente está falando do assoalho pélvico e do músculo pubococsígeo, que é um músculo que vai desde o osso pubiano até o cóccix. Então, esse músculo, ele sustenta e ele segura todos os nossos órgãos no lugar. Energeticamente, o pubocococsígeo, ele é considerado o músculo da juventude. Por quê? Porque quando ele está flácido, a gente tem um escape energético por ele. As mulheres taoístas na China, por exemplo, eram mulheres de 60 anos, descritas com aparência de 35, 40, porque elas praticavam o tônus e a subida da energia através da contração desse músculo. E por que era interessante para as mulheres treinar o pompoar, o segurar, segurar-se, segurar a sua energia, segurar os seus órgãos no lugar? É só pensar que naquela época todos os partos eram naturais. Então, elas tinham que treinar esse restabelecimento e essa força por si só. Imagina que você, pompoando, você manda para o seu cérebro a informação de que você está requisitando essa parte, essa musculatura. Automaticamente, você começa a ter mais lubrificação na região, você começa a ter mais irrigação sanguínea na região. Então, você vai aumentando a sensibilidade da região. Então, quando você, por exemplo, for ter uma relação sexual, a sua resposta sexual vai ser muito mais rápida. Então, um dos efeitos físicos interessantes que você tem com essa prática é o aumento da sensibilidade, a sua resposta sexual e o aumento da libido. Então, recapitulando, aumenta a libido, aumenta a sua resposta sexual, aumenta a sua sensibilidade, consequentemente vai aumentar o seu potencial orgástico. Além disso, essa prática vai ajudar no restabelecimento no pós-parto. Essa prática também pode ser um tratamento coadjuvante para diminuir a incontinência urinária e fecal. Se a incontinência for por falta de tônus no músculo, porque na verdade tem vários motivos para incontinência. Se for a falta de tônus no músculo, essa prática vai te ajudar. Bom, vou continuar o vídeo com o meu ajudante agora, o meu assistente. Esse é o Núbio. O Núbio adora cristais. Além disso, essa prática pode diminuir as tuas cólicas menstruais. Por quê? Porque quando você pompoa e quando você requisita dessa musculatura, você manda, como eu já disse, mais irrigação sanguínea. Você desperta aquela região, então diminui a formação de coágulos. E o que acontece com a cólica? O seu útero está contraindo para expelir aqueles coágulos. Se você tem uma boa irrigação sanguínea, esses coágulos não se formam, consequentemente o seu útero precisa contrair menos. Outro ganho interessante que a gente tem é a redução da TPM. Por quê? A gente está com esse estímulo da região vaginal, do entróito vaginal, a gente estimula também a hipófise. O cérebro todo está recebendo a informação que aquele músculo está sendo requisitado. Você começa a liberar hormônios e, geralmente, a TPM é um desequilíbrio nos hormônios. A maioria das mulheres que pratica pompoaísmo e que pratica ioniex sente uma redução no período menstrual. Porque o endométrio é liberado rapidamente por causa da não formação de coágulos que eu citei anteriormente. Então, mulheres que menstruam 7, 8 dias diminuem essa menstruação para 3, 4 dias. Com a prática do EG, especialmente quando a gente não introduz ela profundamente, quando ela fica aqui na portinha e a gente começa a fazer as contrações, aqui nessa região a gente tem glândulas importantíssimas. Glândulas de skinny, glândula de bartolim. E com a massagem dessas glândulas a gente consegue produzir mais hormônios e a gente consegue uma melhor lubrificação. Com o aumento do fluxo sanguíneo e da lubrificação dessa região, a gente aumenta a nossa imunidade. Ou seja, as infecções, vaginites, candidíases também são diminuídas e muitas vezes até desaparecem. Até agora a gente falou dos ganhos físicos. Porém, cada uma dessas gemas tem uma energia apropriada. Então, a gente pode meditar e pode ter a ativação da nossa parte espiritual e energética mesmo. Com esse pompoar e com a utilização dessas gemas, a gente ativa a energia de base, a energia Kundalini, que é a energia de criatividade, a energia de vitalidade, a energia de jovialidade, a energia que a gente precisa pra viver bem, pra sorrir. A gente falou que na parte física, a movimentação e a contração do entróito vaginal ativa a hipófise, né? Manda aquelas mensagens pro cérebro. No sentido energético, o nosso canal vaginal está ligado à pineal, que é a nossa glândula da espiritualidade, é a nossa glândula da intuição. Ela ativa a nossa pineal e, consequentemente, o que que passa do lado da nossa pineal? Todos os nervos dos sentidos. Nervo óptico, nervo olfativo, nervo auditivo. Então, é uma prática que vai nos ajudar a ter um refinamento dos sentidos e uma ativação da pineal. O refinamento dos sentidos é você enxergar melhor as tuas possibilidades, é você farejar, não cheirar, farejar uma coisa bem instintiva mesmo, as situações. Essa prática vibracional, ela tem como intenção o refinamento dos sentidos e tem como intenção essa clareza mental, essa abertura da pineal. Energeticamente, o nosso canal vaginal está diretamente ligado à nossa pineal. Então, tudo que entra lá dentro ou que sai, fica gravado na nossa memória. As fáceas musculares da parte interna da vagina, tem comunicação direta com a nossa pineal e com a nossa clareza mental. Então, esse contato mais íntimo, mais direto com a sua Ioni, trata-se de uma consciência corporal importantíssima, porque Ioni, em sânscrito, significa vagina, mas também significa portal da vida, portal da sabedoria. Então, eu confio profundamente nesse trabalho, eu já tive mudanças no meu corpo por conta desse trabalho. É um trabalho delicadíssimo que mexe, altera e transmuta a nossa energia alterina, que é a energia feminina no corpo. Digo, energia feminina, energia alterina, não útero, órgão, mas sim a energia que toda mulher tem no seu ventre. A energia alterina é uma energia potente feminina, porque ela recebe, armazena, transmuta e materializa. Então, acessar essa energia é um ganho na parte física, na parte energética e na parte sexual. Quem pode fazer esse trabalho de Ioni eggs? Qualquer mulher, a partir da menstruação e que não seja mais virgem. Mulheres com mioma, endometriose, mulheres que passaram por uma esterectomia, que é a retirada do útero. É muito interessante essa prática, porque lembrando que as doenças físicas fazem parte de desarmonização energética. Mulheres com esterectomia costumam ter o canal vaginal um pouquinho mais fechado e com menos lubrificação. Se você fizer esse trabalho de eggs, você vai mandar mais lubrificação para a região. Mulheres que usam DIU podem fazer? Eu acompanho, sim, para mim não tem problema nenhum. Há algumas terapeutas que trabalham com isso, dizem, não, mulher que tem DIU não pode usar, porque o útero pode contrair. Pode. A maioria das mulheres que tem DIU me relata que tem cólica em várias etapas do processo. Aí eu escolho a sua. Para mim, não vejo problema nenhum. Mulheres que têm baixa libido ou mulheres que querem meditar. Meditar para curar traumas, memórias de abuso. Ou simplesmente para estarem com mais vitalidade, com mais disposição. São super bem-vindas. E as que não podem fazer? Grávidas, eu não recomendo. Especialmente antes dos três meses. Eu já acompanhei uma grávida no processo dela de utilização do egg. Mas ela era professora de pompoarismo, é uma mulher que já tinha muita afinidade com esse tipo de prática. Então, não teve problema nenhum, ela adorou. Mas quem nunca praticou, eu não recomendo. Mulheres no período menstrual. Menstruação descansa, deixa a passagem livre. É um método autônomo, qualquer mulher pode fazer sozinha. Porém, é um método muito delicado. Eu não aconselho fazê-lo sozinha. Não aconselho enfiar de qualquer jeito nada na sua Ioni. A gente já tem memórias de abuso no corpo. A gente já tem memórias, inclusive de abusos físicos. Ficar enfiando algo na tua Ioni, sem saber como põe, sem saber como coloca. Sem direcionar esse tratamento de uma forma adequada, de uma forma responsável. É só afirmar mais uma agressão no seu corpo. Então, procura uma terapeuta que você confia e começa o seu processo com essa terapeuta. Não começa sozinha. Depois você vai tocando o seu tratamento sozinha. A prática com as gemas, ela tem efeitos físicos, ela tem efeitos energéticos. Ela abre campos oníricos, ou seja, você sonha muito. Pode dar catarse, você pode rir, você pode chorar. É muito interessante que você tenha o acompanhamento de uma pessoa que você confia pra começar esse tipo de tratamento. Tá bom? Então, se você gostou, curte aqui o canal. Pode comentar, pode compartilhar suas ideias. E a gente vai conversando. Aqui também tá aparecendo o meu e-mail. Tô por aqui. Um grande beijo! Tchau!